E aí galera, hoje a gente vai aprender a música do Dan Ventura, a nova música aí, Passando o Debochado, na versão do violão, bem simplificado pra vocês, tá bom? Na parte do solo, vocês só vão ficar aqui no Lá menor e Sol maior, tá bom galera? E lembrando, tudo que você precisa pra tocar violão está aqui na descrição, deixa um like aí no vídeo, se inscreva aí no canal, tá bom galera? E o primeiro link aqui é pra me seguir no Instagram, me segue lá, eu tô precisando de vocês por lá, tá bom galera? Então vamos lá, olha só, só o solo. Agora a gente vai aprender o ritmo que a gente vai usar nessa música, tá bom? O ritmo é o ritmo dois com a variação, tá bom? Você vai tocar aqui ó, ritmo dois, duas pra baixo, duas pra cima, uma pra baixo, pra baixo pra cima, pra baixo pra cima. Ok? E a variação é só Então preste atenção como é que você vai tocar nessa parte do solo, ó Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer uma vez o Lá menor, o ritmo completo O ritmo 2 Quando terminar, você vai fazendo o Lá menor ainda Uma variação E vai pro Sol e toca uma vez também a variação E volta pro Lá menor, o ritmo normal Ok? Eu vou fazer bem devagarzinho Ok? Aí você vai pra parte que ele começa a cantar Tá bom? Galera, se você estiver gostando, galera Faça o favor, galera Eu peguei uma injeção pela Covid Estou gravando com o braço dolorido Mas estou trazendo vídeos aqui pra vocês Então, deixa o like aí, galera Viu? Deixa o like aí Comente aí sobre músculos que vocês querem ver aqui eu gravando Tá bom? Então, vamos lá No refrão Quer dizer, no começo, quando ele começa a cantar Você vai fazer essa sequência aqui Lá menor Dó, Fá, Fá, Dó e Sol Tá bom? Eu vou tocar aqui e depois eu volto explicando o ritmo Tá bom? Fica assim, ó Tão espalhando pra geral Presta atenção no meu cantar Tá bom? Então eu vou tocar aqui sem cantar a parte do refrão A parte do refrão, galera É só a variação, tá bom? Uma vez em cada acorde Você toca três vezes até chegar na parte do solo Beleza? Qualquer coisa, galera Vai voltando o vídeo Vai voltando Vai vendo tudo devagar Pra você pegar e tocar aí com seus amigos Se você quiser aprender o solo dessa música Tem um vídeo aula aí no meu canal Do Solinho no Viola Beleza? Valeu, galera E até o próximo vídeo Deixa o seu like Se inscreva aí no canal Tá bom?